Cuidado com a escada. Por quê? Porque ela escorrega, todo mundo já caiu aí. É vista adesiva, já vem cora, pra não caiu. Gente, a escada aqui vai na cozinha. Nossa. Ah, não, gente. Não, só que estou vendo daqui. Isso aqui não é uma cozinha. Cuidado, cuidado. Eu morrendo de medo dele cair. Segura no corrimão, eu mandei limpar. Segura o corrimão, eu mandei limpar. Eu tenho vergonha de fazer isso. O cara é nojento também. Mandei limpar o corrimão só pra ele, e ele não pegou no corrimão. Mas aqui, essa parte aqui, não é cozinha. A cozinha é daquele degrau pra lá. Aqui é uma área de... uma área... Uma área! Uma área! Uma área que você deixa as coisas. Nunca viu uma área? Não tem uma área na sua casa? Aqui é tipo uma área na cozinha na minha casa. Minha casa não tem isso, não. Eu acho que nem no inferno tem isso. Será que Jacquin está preparado para o que o aguarda lá embaixo? O que é isso aí? Foi lavado hoje aqui, ó. Tá tudo branquinho. Tá tudo branquinho. Ele viu um dos buracos. E o buraco não estava limpo. Ele vomitou de verdade. Eu fiquei passado. O que é isso aqui? É banheiro? Não! É só uma caixa de gordura. Choveu tanto, aí encheu aquela caixa lá de gordura. E o cheiro na cozinha agora está ensupartado. Já teve vezes de entupir o encanamento e ter que trabalhar com máscara porque não aguentava. Eu pensei que já vi o chove tudo. Não gostei de estar aqui. Pode vir conhecer, você vai gostar. Aqui é tudo mais limpo, é mais organizado. Você é maluco, cara. Só ali tem uma área. É só uma área. Você vai gostar, sim. É nojento. Você é um rato. Eu não sou rato, eu sou um gatão. Você é um gatão. Eu sou um gatão. Você é um gatão. Você é um rato. Eu queria ser preso. A cozinha aqui está toda regular, está toda em ordem. Tudo limpo. Você quer que eu chamei os caras agora? Eu crumei uma viatura aqui. E vamos ver quem vai ser preso. Eu não tenho sangue de barata e eu não aguento mais o jacã. Se eu compreço, o funcionário tudo vai junto. Não, você vai preso com sua mulher. É caras bocas. A culpa não é só minha. É a culpa que ele quer chumar baixo. O que eu peço é a sua culpa. Não é só minha. Eu nunca vi de minha vida. É um urniz. É um marigão de porco. Olha aí. Aqui é a nossa dispensa. A gente está sempre livrando as coisas aqui. Come. A batata estava podre. Como não tem ventilação, então os alimentos normalmente ficam podre de um dia para o outro. Isso devia ser alguma que estava só no meio dali. Dois. Três. Mas isso é culpa do povo que eu mandei lá. Aí eu quero o que eu falei que está fedendo lá em cima. Eu cheiro de patata podre. A gente fala para o Álvaro, as coisas não duram, as coisas não duram, a geladeira não está funcionando. E aí ele compra em uma quantidade grande para economizar no valor, mas quer que a gente use no estado que dá. E não é bom. Obrigado. Obrigado.